Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 72 Ó, como Deus é bom para os corações retos, e o Senhor para com aqueles que têm o coração puro. Contudo, meus pés iam resvalar. Por pouco não escorreguei, porque me dignava contra os ímpios, vendo o bem-estar dos maus. Não existe sofrimento para eles. Seus corpos são robustos e sadios. Do sofrimento dos mortais não participam. Não são atormentados como os outros homens. Eles se adoram com o calor de orgulho e se cobre com o manto de arrogância. Da gordura que os incha, sai iniquidade e transborda a temeridade. Zombam e falam com malícia. Discursam altivamente em tom amanhecedor. Com seus propósitos afrontam o céu e suas línguas ferem toda a terra. Por isso se volta para eles o meu povo e bebe com a ouvidez das suas águas e diz então, porventura, Deus o sabe. Tenho altíssimo conhecimento disso. assim são os pecadores que tranquilamente aumentam as suas riquezas. Então, foi em vão que conservei o coração puro e a inocência lavei as minhas mãos, pois tenho sofrido muito e sido castigado cada dia. Se eu pensasse, também vou falar como eles? Seria infiel a raça de vossos filhos? Reflito para compreender este problema. Muito penosa me pareceu esta tarefa. Até o momento em que entrei no vosso santuário em que me dei conta da sorte que os espera. Sim, vós os colocais no terreno escorregadio, arruína-vos os conduzis. Eis que subitamente se arruinaram, sumiram, destruídos por catástrofe medonha, como de um sonho ao se despertar, Senhor, levando-vos, desprezais a sombra deles. Quando eu me exasperava, me atormentava o coração, eu ignorava, não entendia, como um animal qualquer, mas estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão. Vossos designos me conduzirão e por fim na glória me acolhereis. Afora vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Meu coração, minha carne, pode já desfalecer. A rocha de meu coração e minha herança eterna é Deus. Sim, perecem aqueles que de vós se apartam, destruí os que procuram satisfação fora de vós. Mas para mim, a felicidade é me aproximar de Deus e pôr minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Ciel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus, que palavra mais maravilhosa. Eu digo para vocês que esta palavra, ela tem uma força de gerar no meu coração, de verdade, uma efusão do Espírito Santo. É uma palavra que tem autoridade de expulsar tudo aquilo que não provém da eternidade. esta última parte desse salmo é uma parte assim que eu trago para a minha vida sempre, sempre. Está até muito riscado na minha Bíblia. Mas estarei sempre convosco, porque vós me tomasteis pela mão, vossos desígnios me conduzirão e por fim na glória me acolhereis. Afora vós, o que há para mim no céu se vos possuo nada mais me atrai na terra. A gente vive uma vida nesse tempo agora, uma vida de medo e principalmente aqueles que estão mais ligados na televisão, nos jornais, porque esse povo do jornal eles não têm nenhuma intuição de deixar a marca do céu. Eu nunca vi um jornalista no jornal dizer, olha gente, nós estamos aqui para dizer para vocês coragem, força, não desanime, Deus está no controle das nossas vidas. Não. Eu vejo o jornalista gastando tempo para poder dizer o número de pessoas que morreram, como se tivesse até uma torcida para que hoje o número fosse mais alto para poder dizer olha como que está a situação. E por isso essas pessoas que ficam vendo o jornal todo dia, porque esse é o projeto mesmo do demônio, essa cultura de morte, não só a morte física, a morte espiritual, matar a esperança do ser humano é uma morte terrível. E é isso que Satanás está conseguindo fazer através de muitos jornalistas, de muitas pessoas que estão aí comunicando as notícias negativas desta pandemia. Gente, parece que só morre gente agora nessa pandemia. Teve tantos anos que se vocês olharem quantas mil pessoas morreram por ano, vai lá, entra na internet, quero que você veja nos últimos dez anos por ano, por mês, quantas pessoas que morreram e vai continuar morrendo. Só que ninguém nunca fez, nunca ressaltou, porque elas morreram de câncer, elas morreram de outra doença e agora há uma valorização da doença e a gente vê que nosso povo, muitos deles estão morrendo de pânico, de medo, estão ficando tão assombrados, assustados, que eles não conseguem mais ter uma vida de esperança, não conseguem enxergar o sobrenatural naquilo que é natural da vida, no percurso da vida. E por isso quando a gente reza esse salmo, quando a gente possui a palavra de Deus, quando a gente encontra pessoas que vêm falar para nós, olha, Deus está no controle desse barco. Nós não queremos celebrar as mortes hoje, nós queremos celebrar a vida, nós queremos celebrar hoje aqueles que estão guerreando os hospitais, os médicos doando sua própria vida, os enfermeiros, sacerdote nas orações, acordando de madrugada, queremos celebrar você que está aqui conosco nesse vídeo, rezando os 33 dias do Terço da Misericórdia, se levantou no meio dessa pandemia um povo de clamor, um povo de oração, um povo de jejum, um povo que está salvando alvo almas o tempo inteiro, que se tornou hoje um intercessor por excelência, queremos exaltar o número de pessoas que Deus já curou nesse tempo de pandemia, que não permitiu que o vírus pudesse causar uma morte e até aqueles que morreram nós queremos celebrar porque cremos que a nossa oração alcançou o coração misericordioso de Deus e levou essas almas para o céu. Queremos crer hoje nesta palavra meu coração, minha carne pode já desfalecer, a rocha do meu coração e minha herança eterna é Deus, sim, perecem aqueles que de vós se apartam destruir os que procuram satisfação fora de vós mas para mim a felicidade é me aproximar de Deus e pôr minha confiança no Senhor Deus é esta confiança que eu preciso pôr em Deus desliga essa TV por favor meu filho e liga uma TV que tem vida eterna liga essa TV aqui liga nela aqui tem palavra de vida eterna que nos coloca para cima que nos cura que nos dá graça da prevenção contra esta doença e todas as doenças nós temos desafios sim, eu tenho na minha família meu irmão que está com covid minha cunhada minha sobrinha pequenininha nós temos os desafios o tempo todo temos irmãs na copiosa redenção com covid precisando sim de muita oração mas eu não posso valorizar a doença eu tenho que valorizar a presença de Deus nesta doença a presença do Altíssimo que está no controle de tudo eu tenho que valorizar que meu Deus não vai descuidar da minha família que está cuidando dos detalhes eu tenho que valorizar os que estão orando pelos que estão morrendo agora por aqueles que estão agora nas UTIs pelos agonizantes eu tenho que valorizar cada terça da misericórdia cada rosário rezado na madrugada quantas pessoas só confreijam os mais de 100 mil rosários eu tenho que tomar posse da graça que está sendo derramada na face da terra está havendo uma infusão de Pentecostes está havendo o batismo do Espírito Santo e eu e você precisamos tomar posse desta graça precisamos enxergar que o Espírito Santo que a Virgem Maria e os anjos o céu inteiro a igreja inteira da terra do purgatório e do céu está trabalhando em nosso favor meus amados todo mundo só fica aí vai ser pior amanhã não vai ser melhor em nome de Jesus Cristo não proclame a maldição não ajude a Satanás ajude o Espírito Santo a administrar este mundo com palavras sábia de poder de sabedoria com inteligência não pare tua vida no medo você é um homem de coragem você é uma mulher de coragem você nasceu para vencer e com Cristo a felicidade é certa com Cristo nós teremos sempre a força a benção da saúde a benção da redenção nós não podemos nós não podemos mais ficar parado diante de notícias negativas porque senão você vai ficar doido precisamos parar dentro desta palavra que nos dá ânimo que nos diz coragem que nos diz vai estar chegando a Páscoa está terminando a quaresma eu creio eu creio mesmo que o Espírito Santo vai escrever uma história nova eu creio eu creio que haverá um tempo novo eu creio e por isso eu estou aqui em oração porque quando a pedra do pecado do ser humano for removido toda esta pandemia cessará em nome de Jesus Cristo nós não temos que rezar pelo término da pandemia nós temos que rezar pelo término do pecado da humanidade porque é consequência quando eu me liberto do pecado a praga o julgo o mal tudo que não provém de Deus doença também cessa então eu preciso sim clamar Senhor termina com o pecado para que haja um término desta pandemia para que acabe a pandemia na face da terra precisa se acabar a pandemia da ignorância do pecado esta pandemia do ateísmo do homem achar que ele é Deus que ele é o Senhor das coisas e não é Espírito Santo quero pedir agora que na tua presença que o Senhor arranque do nosso meio tanta maldade que o ser humano hoje se volta inteiramente para ti e que todas essas pessoas que estão aqui agora comigo recebam um batismo do Espírito Santo uma infusão de Pentecostes para pensar grande para sonhar como esse salmista mas para mim a felicidade é me aproximar de Deus e por minha confiança no Senhor Deus é nele que está a nossa esperança não põe homens o homem falha mas Deus é perfeito receba meu filho o Espírito Santo de Deus você que estava desanimado você que não consegue enxergar nada positivo o Espírito Santo te reergue te coloca de pé e pela força da palavra você vai repetir esse versículo várias vezes no dia e receberá uma infusão de Pentecostes no poder do nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém